Fala pessoal, tudo certo? Estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal e hoje o assunto vai ser o esporte e até por o assunto ser o esporte eu vou começar fazendo alguns questionamentos aí para vocês. O que é que vocês como gestores fariam se assumissem um clube e esse clube devesse 175 milhões? O que é que vocês como gestores fariam se o orçamento desse clube para a temporada de 2020 fosse de 77 milhões e desse 77 tivesse que pagar 16 milhões a TV Globo por conta de uma antecipação e só sobrasse 61 milhões líquidos. Valor inclusive bem menor do que na última temporada que o esporte esteve na Série A em 2018 que o orçamento do esporte para aquele ano foi de 108 milhões. Ou seja, para o ano que vem vai ter uma queda de quase 50 milhões no seu orçamento. O que é que você como gestor faria se visse processos se acumulando nas justiças, todo dia praticamente chegasse uma ação, inclusive impedindo até de você inscrever jogadores para as competições da próxima temporada? Eu não sei o que você respondeu, mas eu com certeza tenho uma resposta. Se eu fosse gestor desse clube, eu com certeza arrocharia as contas, enxugaria o caixa em relação a funcionários e obviamente faria uma folha salarial de funcionários e de elenco mesmo de jogadores mais baixa. E é isso que eu estou observando que a direção do esporte está fazendo para a temporada de 2020. está com a ideia de fazer uma folha menor, de ter gastos menores justamente para não ocasionar uma crise ainda maior, de trazer ainda mais débitos para a próxima temporada. O próprio presidente Milton Mivar já disse em entrevistas que para o esporte chegar em uma situação como aconteceu em anos atrás, vai precisar de seis anos pelo menos para o clube voltar a se reequilibrar. E é claro que aí a cada temporada você tem que fazer por onde, né? Então em 2020 o esporte já vai começar nessa tentativa de resgate do bem-estar financeiro do clube para que daqui a cinco, seis anos o esporte possa voltar a fazer investimentos de outrora. Esses investimentos provavelmente, como eu disse, a gente não vai ver na temporada de 2020. Basta a gente analisar as contratações do esporte até agora. Carlos Eduardo, Betinho, Jean-Patrick, Mugni, Evandro, Marquinhos e o Bárcia. Falando pontualmente aqui dos jogadores que o esporte contratou, o que eu não contrataria, e já falei isso, seria o Mugni. Acho que é um jogador muito lento, muito cadenciado. É um atleta que a parte técnica dele não é suficiente por conta desse outro lado, que eu acho um jogador muito lento, acho que é um atleta que não entra na rotatividade aqui do futebol brasileiro. Tem até bons números agora na temporada do futebol boliviano, mas a Bolívia não é parâmetro ainda para a gente acreditar que o jogador tem condições de atuar bem na Série A. Eu acho que não tem, né? Eu acho que o esporte poderia ter buscado um outro atleta. E a melhor contratação até então foi a do Bássia, o último jogador anunciado. Um atleta que jogou quase 50 partidas pelo Goiás. O Goiás fez uma boa temporada na Série A, acabou na décima colocação, e o Bássia foi um cara bem importante no ataque, junto com o Michael e junto com o Rafael Moura. Um cara que tem uma inteligência tática, é um jogador que se doa bastante, inclusive tem números bons de parte defensiva, de interceptação, de desarme, porque é um cara que recompõe muito bem. E essa, inclusive, é uma situação que eu estou vendo que está sendo feita de maneira proposital no esporte. Existe uma linha de raciocínio, uma linha no perfil de contratações, porque o Bássia, o Marquinhos e o Evandro, os três atacantes que foram trazidos até então, eles têm essa característica de serem jogadores de recomposição, de serem jogadores rápidos, de serem atletas que... Os times que têm esses jogadores podem jogar em transição, atrás da linha da bola, mas roubar e entregar para esses jogadores com a velocidade deles, com o confronto um contra um, para que eles possam arrastar a marcação, levar o time para o campo de ataque. Os três obedecem a esse perfil. E três jogadores que, quando o esporte perder a bola, vão ser atletas que vão se doar muito na recomposição. Ou seja, o esporte vai ter aí um time, na teoria, até então, que marca pelo menos com oito jogadores. Já é uma linha, uma filosofia diferente para a Série A. Talvez tenhamos uma equipe mais reativa, uma equipe mais preocupada com a marcação e com a transição rápida. Até, levando em consideração também os volantes trazidos até agora, o Betinho e o Jean Patrick, que são dois jogadores que têm características até de meia, são atletas que marcam, mas têm uma boa condução de bola para o ataque e, principalmente, um bom passe. Uma boa ligação para o ataque, um bom passe longo. Então, esse casamento de características pode dar certo. Ter jogadores com qualidade no passe, o Betinho e o Jean Patrick, e ter jogadores rápidos na frente que possam arrastar a bola para o campo de ataque, levar o time adversário para o seu próprio campo, tendo jogadores, como eu disse, o Evandro, o Marquinhos e o Bássaro. Então, se o esporte não está fazendo grandes investimentos, está mais apostando ainda, até por conta dessa situação financeira, pelo menos há uma linha, há um perfil de contratações, há uma ideia de futebol a ser implementada para o ano que vem. Então, esse é um ponto positivo para a diretoria. Se a gente vai perceber que isso vai dar certo ou não, só na próxima temporada mesmo, só quando a bola rolar, mas pelo menos existe um norte nessas contratações do esporte. E, se a gente for observar em outros anos, não é impossível você permanecer na Série A com uma equipe mais guerreira, com uma equipe mais operária, com uma equipe de marcação e de transição ofensiva. Outras equipes já conseguiram esse feito de fazer o investimento mais baixo, mas acabar dando liga no time, ter um bom treinador que consiga extrair o máximo da equipe. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas escalações. Chapecoense de 2018, acabou na 14ª colocação. Tinha Jandrei, Eduardo, Rafael Thierry, Douglas, Bruno Pacheco, Amaral, Márcio Araújo, Canteiros, Ian, Rolim, Wellington Paulista e Bruno Silva. Essa foi a Chape. Ceará de 2018, acabou na 15ª posição. E o Goiás, agora de 2019, acabou na 10ª posição. Esses times aqui que eu falei não tem nada de mais, mas acabaram encaixando e permaneceram na Série A, na temporada subsequente. Então, o esporte, imagino que esteja se baseando em algumas dessas equipes, né? No perfil de grupo que eles montaram, no perfil de treinador, no perfil de estilo, de modelo de jogo. O que é que dá certo na Série A? O que é que é possível fazer com pouco dinheiro para permanecer? Então, eu imagino que a diretoria do esporte esteja estudando aqui esses casos e esteja fazendo um time pensando nisso, né? Numa filosofia de jogo para chegar na Série A e ser um time competitivo, de marcação, de transição, que tem uma bola parada forte e isso ganha jogo e ganha muito jogo. Então, o esporte precisa se cercar de aspectos para ir bem na Série A, mesmo gastando pouco. Mesmo gastando o que pode, já que o que o esporte pode na temporada que vem não é muito. Eu acho que, assim como foi a contratação do Bássia, uma contratação diferente, né? Com um pouco mais de nível dos jogadores que vieram antes, eu acho que o esporte ainda deve ter uma reserva de caixa para fazer algum investimento um pouco maior. Pode ser o Diego Souza? Para mim, pode. Seria ótimo, inclusive, ter um time de operários e ter o Diego Souza para resolver. Acho que o Diego Souza, mesmo em fase ruim, faz mais de 10 gols na Série A e garante muita vitória e garante permanência. Então, se tivesse um time de operários para correr pelo Diego Souza, seria muito interessante. E mesmo que não seja o Diego Souza, que seja outro jogador. Mas eu acho que o esporte ainda precisa ter um ou dois atletas um tanto quanto diferenciados para se unir a esses atletas mais guerreiros, mais operários, mais marcadores e fazer um time competitivo para a Série A de 2020.